Olá pessoal, cá estou eu para fazer mais um vídeo falando de saúde e agora para falar sobre depressão e estresse. Pessoas que têm muita depressão e que me têm pedido constantemente ajuda para resolver a situação dessa depressão, ajudem com tratamentos caseiros e naturais. E eu estou aqui pessoal para responder a pedidos dessas pessoas todas e de outras mais. Portanto, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal Falando de Saúde, Fátima Guerreiro. Eu sou Fátima Guerreiro, sou estudante de medicina natural, com médicos de medicinas naturais. E estou aqui para divulgar tudo aquilo que eu aprendo com os médicos, para que a senhora e o senhor saibam, façam uso e vivam uma vida muito mais saudável e felizes, até a velhinhos, se lá chegarmos com muita saúde, paz, amor e alegria. É esse o meu objetivo de estar aqui, ajudar vocês a descobrir como se tratar desse problema que tem afetado tanta gente no mundo inteiro. Portanto, meus amores, vá ser que não é inscrita no meu canal e que gostaria de se inscrever, gostar dos meus vídeos e gosta de se inscrever, gostaria de se inscrever, não se esqueça de colocar o joinha também, se inscrever e divulgar os meus vídeos para os vossos amigos e amigas, porque assim vocês estão me ajudando também pessoal. Portanto, vamos falar dos tratamentos que eu tenho aqui e também explicar um pouquinho o que é depressão e qual a causa. A ansiedade e a depressão são caracterizadas por momentos em que a pessoa se sente angustiada e sem vontade de fazer as trevas diárias, sem força para trabalhar e estudar, por exemplo, a tristeza, sente uma tristeza profunda e a incapacidade de se sentir bem e motivado também pode indicar que a pessoa se sente bem e motivada, também pode indicar que a pessoa está deprimida e infelizmente há muita gente com este problema e também por isso temos aqui vários remédios caseiros que são indicados para fazer a pessoa se sentir melhor, sendo úteis quanto à depressão, à leve ou imoderada. E portanto, tenho aqui estas dicas fantásticas sobre como tratar a sua depressão de forma natural, sem químicos e sem contraindicações. Portanto, meus amores, o primeiro tratamento que eu tenho aqui pessoal é o chá da erva de São João. Ele possui propriedades que agem como antidepressivos, natural em transtornos psicotativos, também aliviando os sintomas comuns como o mau humor, de caráter depressivo e ansiedade e agitação nervosa, por exemplo. Para fazer este chá pessoal, vocês põem 2 gramas de folhas do galho da erva de São João em 1 litro de água, colocam a água, as ervas na vasilha e colocam a ferver durante 5 a 10 minutos e depois coarem e beberem de 3 a 4 canecas de chá por dia. Porque a erva de São João tem sido considerada como medicamento da primeira linha para o tratamento da depressão leve e moderada também. E o seu uso está particularmente dedicado quando os medicamentos antidepressivos e clássicos são mal tolerados e também no tratamento de sintomas psiquicos da monopausa. Este chá é muito bom para esse problema também da monopausa, que é os calores, aquelas coisas que as pessoas com monopausa sentem. Eu também já senti, mas graças a Deus, lógico que o que falo com vocês eu faço para mim, para me tratar também pessoal, porque eu sou humana. E por isso pessoal, para pessoas que estão a tomar medicamentos, quando fazerem este tratamento, informem ao vosso médico, logicamente, que vão experimentar com tratamentos naturais e evitar aqueles medicamentos químicos. Portanto, vão fazer uma experimentação e logicamente que esta experimentação vocês vão ter muito sucesso. Portanto, se você está a tomar medicação antidepressiva, antiséptico e essas coisas, pelo amor de Deus, não toma o chá da erva de São João com esses tratamentos. É como eu estava a dizer, vocês falam com o médico e diz, olha, doutor, eu estou a tomar esses medicamentos, mas agora vou parar com um pouco de medicamentos para aliviar os sintomas que têm tido, derivado aos efeitos sanguidários. Então, vou fazer este tratamento assim, assim e vou seguir em frente e depois vamos ver o resultado. Pronto, aí depois você para e toma, faz estes tratamentos. Também uma boa sugestão para fazer um tratamento fantástico, para tratar a sua depressão e a ansiedade, que é a vitamina da banana, pessoal. Porque com nozes, pode acrescentar com nozes, que é uma excelente forma natural, natural, de tratar naturalmente casos leves de depressão e isto porque tem a banana como as nozes, contém substâncias de tropofeno e que afetam os níveis de serotonina, favorecendo o bom humor e espantando a tristeza e a depressão. Portanto, este já é um tratamento fantástico para tratar depressão, depressões leves e maduradas também. Portanto, como fazer? É um copo de iogurte pessoal, natural, sem açúcar, uma banana madura, bem madurinha, se tiver, se não tiver uma banana madura, um punhadinho de nozes e uma colher de sobremesa de mel. Vocês põem tudo na liquidificadora, batem e acrescentam as nozes, também picadas, o mel, mexendo suavemente e tomem a vitamina com o café da manhã para o melhor efeito do café da manhã completo, tratamento usando todos os dias a biomassa da banana verde. Portanto, a biomassa da banana verde, pessoal, vocês podem fazer da seguinte forma, arranjam 5 bananas verdes, casca verde, verdes mesmo, levam na panela de pressão, cozem a banana, as bananas, na panela de pressão, com desdiveregos e tiram a casca e amassam a banana, o mel da banana com um garfinho e depois arranjam uns saquinhos de plástico pequeninos e colocam uma colher de sopa em cada frasco dessa, uma a duas, dessa biomassa da banana dentro de cada saquinho. Depois põem no figurífico e todos os dias tiram um saquinho para acrescentar a este tratamento da vitamina da banana que é ótimo para acabar com a depressão e a ansiedade. Portanto, outro chá fantástico que eu não me canso de dizer em todos os meus vídeos para vocês, meus amores, fazerem uso do açafrão da Índia porque o açafrão da Índia é bombástico, é o maior, o açafrão da Índia é o anti-inflamatório e antibiótico mais potente do mundo da natureza. Ele cura 269 doenças e tem ajudado milhares e centenas de pessoas, milhares e milhares de pessoas a se livrarem de muitos problemas de saúde como constipação, gripes, resfriados, asmaí e outras coisas mais. Mas agora estamos falando da ansiedade e da depressão, não vou aqui começar a falar de outros problemas de saúde que ele tem sido usado para beneficiar essas situações. Portanto, o chá do açafrão, pessoal, o açafrão é um científico, o nome científico, digo, é Crocus stevus, sativos, assim aqui, é uma planta que tendo mostrado efeito sobre a depressão, estabilizando o humor e combatendo o excesso de ansiedade, esse poder parece ser racionado principalmente com a sua composição rica em safranal. É ótimo, gente. Como fazer o chá do açafrão, Fátima? Para tomarem duas vezes, o que você faz? Põe uma colher de chá bem cheia de açafrão em 250 ml de água e um sumo de metade de um limão. Para fazer meio litro de água, vocês põem duas colheres de chá de açafrão da Índia, mil litro de água e um limão, juntam-se, fervem a água, juntam o açafrão à água, depois espremem o sumo do limão para dentro, misturam, por fim, levam ao fogo e deixam ferver cerca de 5 minutos, e coi e beba a mistura devidamente em duas vezes por dia. Além disso, é ainda possível tomar suplementos de açafrão com a cápsula, sendo que a dose indicada por dia é aproximadamente 30 gramas. Outra opção é adicionar o açafrão regularmente na comida, como já vai dizer, ou no arroz, por exemplo, em estufados, e em tantas outras, como a água do açafrão também, que ela é ótima para fazer, para tratar esses problemas e outros. Embora tenham promotores resultados, ainda existem poucas informações deste tratamento fantástico para as pessoas, porque as pessoas estão focadas em tratamentos químicos, e por isso abusam e usam e abusam dessas doses elevadas para suprir as suas necessidades. Mais outro sumo fantástico que tem aí, que eu tenho aqui, para tratar a depressão, é o sumo de uva, pessoal. Ou pode ser um concentrado, porque o concentrado é uma forma de combater a depressão e a ansiedade de forma natural, sendo útil para acalmar os nervos e se sentir melhor, porque o reveresterol que é presente na fruta melhora a circulação sanguínea e a oxidação cerebral. Além disso, o reveresterol também parece regular os níveis naturais de serotonina, que é a principal responsável pela sensação do nosso bem-estar. Por isso, ele vai favorecer esses sintomas todos e esses problemas que estão a afetar o corpo da pessoa e a levá-la à depressão e estresse. Portanto, como fazer o concentrado? É 60 ml de suco de uva concentrado, de sumo de uva concentrado, e 500 ml de água. Mas eu também, pessoal, eu também digo aqui uma coisa, se vocês conseguirem encontrar o sumo de uva em garrafa, não em caixinha, é muito bom também. Ele é muito bom e é puro. Portanto, devem fazer esse uso e tomar um copo por dia, gente. Nada mais do que isso, um copo por dia antes de dormir. Aquilo é ótimo. Se não conseguir encontrar o concentrado de uva, faz 60 ml em meio litro de água. Mistura os ingredientes e toma um copo regularmente antes de dormir, como eu estava a dizer, apesar de ser possível fazer o sumo de uva, sendo usado frutas frescas e a concentração do reverestrol é maior do que o sumo concentrado. E por isso, este é mais indicado para o tratamento. Portanto, pessoal, no entanto, o fresco da uva que pode ser encontrado de forma em pó e em supermercados, não tem o mesmo efeito, pessoal. Portanto, o em pó não tem o mesmo efeito e o sumo de uva em caixinhas também não tem o mesmo efeito. Portanto, segundo alguns estudos, a biodisponibilidade do revestrol parece ser maior quanto associada à peperina. E, principalmente, o composto de pimenta. Pimenta do reino, pessoal. Pimenta do reino. Se você quiser pôr um pouco de pimenta no reino nesse sumo, é fantástico porque vai lhe dar muitos benefícios de saúde. Vai lhe fazer muito bem. E, assim, pode-se tentar adicionar uma pequena quantidade onde a pimenta preta é sumo e para aumentar o efeito do revestrol contra a depressão. Portanto, é ótimo, pessoal. Também há o chá da diamaniana. Pessoal, estou a dizer estes tratamentos todos. Não é para vocês fazerem todos eles. Você escolhe um e faz. Gente, e faz. Não faz todos. A diamaniana, a diamaniana, digo, é conhecida cientificamente como a torneira difusa. É uma planta de putogénea que ajuda a diminuir os sintomas da depressão, já que as suas folhas contêm substâncias ativas capazes de aliviar os sintomas físicos, mentais, do stress, além de melhorar o sono e o seu bem-estar psicológico. Portanto, ela melhora. Como fazer o chá é duas colheres de sopa de folhas da maniana picadas em meio litro de água. Junte os ingredientes à panela de esferver cerca de 15 minutos e depois beba duas canecas de chá por dia, pelo menos 30 minutos antes das principais refeições. Esta planta ainda não está completamente estudada e por isso o seu uso não deve ser o uso indicado. Além disso, deve ser evitada por grávidos e também diabéticos, já que pode causar a desagradulação dos níveis de açúcar no sangue. Portanto, tem que se ter cuidado. Outro tratamento fantástico, meus queridos amigos, que muita gente pode aliviar, pode se livrar da depressão e ansiedade e tudo com este tratamento fantástico. Tanto as raízes como as cápsulas, também há em cápsula, vocês podem encontrar nas ervanárias, nas casas de produtos naturais. Portanto, que é o chá da raiz da valeriana ou a valeriana em cápsula. A valeriana é uma planta medicinal bastante utilizada que ajuda a regular o sono e é verdade que ela acalma, permitindo que o cérebro entre no ciclo de atividade de repouso que ajuda a reduzir o stress e ansiedade do dia a dia. Isto é fantástico, é verdade. Portanto, e ela até ajuda a baixar a tensão. Pessoas que têm tensão alta, ela ajuda a regular a tensão. Fantasticamente bombástica para regular a tensão. Assim, este chá, também na forma de chá, é perfeito para complementar o efeito dos outros remédios, especialmente em casos de pessoas com problemas de sono, pessoas que estão tomando remédios, para dormir não devem ingerir a valeriana enquanto tomam esses remédios. Ou usam valeriana ou usam remédio. Portanto, tem que se ter em conta isso, pessoal. E para tratar de fazer o chá da valeriana, a gente tem 5 gramas de raiz de valeriana e 200 ml de água. Para tomar as cápsulas ou comprimidos de valeriana, é quando a senhora à noite vai se deitar, sinta, está muito cansada, ou a tensão está descontrolada, duas valerianas para baixo. A tensão está normal e você sente-se nervosa e ansiedade e coisas. Toma uma valeriana que é o suficiente para acalmar e dormir uma noite tranquila. Isso é a realidade, gente, porque eu sei que falo, porque eu também faço isso quando às vezes estou nervosa com alguma coisa, eu me irrito, porque eu também tenho casos na minha vida, gente, eu também tenho lutas, também tenho essas coisas. E então, eu também uso muita valeriana contra a tensão descontrola, que é no caso de quando era para vir o tal correio, que agora já não vem, porque já está na fase da manapausa. Então, nesses dias que eram para vir o correio, automaticamente a tensão às vezes dispara. E então, eu uso a valeriana, vou tomar duas cápsulas de valeriana e vá para baixo. Às vezes tomo outros tratamentos que sei, naturais, eu tenho isso ou uma ou isso, e faço o tratamento para baixar a tensão. Mas a valeriana, muitas das vezes, é acostar à mão naquela altura e vá para baixo. Adicionar a rins da valeriana é uma panela com água e ferver por aproximadamente 15 minutos. Após apagar o fogo, tapa a panela e deixa o chá, ou a infusão do chá, por mais 15 minutos ali a atuar. Depois é coar e beber uma caneca, 30 minutos, uma hora ou uma hora, antes de deitar, antes de dormir. Portanto, meus queridos amigos, isto está aqui, toda a indicação de tratamento para a depressão. Eu espero vos teres ajudado. Há alguma dúvida, pessoal? Vocês ponham comentário aqui por baixo, perguntem que eu tenho todo o gosto em vos responder, porque eu estou aqui para vos ajudar. Conforme os médicos me ajudam a mim, eu aprendo com eles e vou com o pessoal amigo e sem os conhecer. Logicamente, eu também faço lives no Facebook, muitas das vezes, a falar também sobre estes tratamentos. Pessoas que me pedem encaracidamente para ajudar a fazer um livezito e falar de tratamentos com várias situações. E eu também tenho todo o gosto. Portanto, meus amores, espero vos teres ajudado, a quem pediu essa ajuda. E desejo tudo bom para vocês, que Deus vos abençoe muito, grandamente, grandamente, grandamente. E até ao próximo vídeo. E tchau. Beijo no vosso coração e fui vos amo, meus queridos. Então, força, fiquem com Deus. Muito obrigada. Não se esqueça de ver os vídeos que estão aqui por cima, que eu vou deixar aqui para você ver mais informações, dicas fantásticas sobre saúde. Tchau, tchau.